Pessoal, eu falei pra vocês nesse vídeo passado agora, que ia mostrar a solda Na hora que ia mostrar a solda, aí a memória do celular acabou Eu também achei que era a memória, mas foi felizmente pessoal O celular que deu uma pane, estamos aqui agora com o celular emprestado aqui do amigo E vamos concluir o teste da solda, tá bom pessoal? Primeiro vamos soldar, depois eu vou passar pra vocês a regulagem da máquina, tá bom? Vamos lá Bom pessoal, como é uma chapa vinte, você não vai fazer um cordão de solda aqui Porque vai furar a chapa, tá bom? Mas a amperagem que a gente tá usando, é uma amperagem boa Eu vou agora, vou ter que pausar, porque eu vou posicionar o celular pra gente fazer a solda interna aqui Aqui, tá vendo? Fazer essa solda pra mostrar a vocês como fica a solda de canto, tá bom pessoal? Deixa eu dar uma pausa aqui Vamos fazer agora a solda lateral aqui, né? A solda interna Pra gente ver se fica uma solda boa, né? Se eu peço na máquina de solda aí que a gente acabou de montar Vai lá Presta atenção no som da solda aí galera Olha aí ó Vejam aí Se vocês conseguem visualizar a solda Se essa solda tem qualidade Tá bom pessoal? A solda de canto aí ó Tô procurando deixar o melhor possível aqui no vídeo Pra vocês verem Tá bom? Que essa solda aqui galera Eu pergunto pra vocês Pra que dar acabamento na solda dessa? É tirar a beleza da solda, tá bom? Vamos pra máquina agora E vamos mostrar pra vocês A que amperagem melhor deu pra gente soldar Na chapa 20 Eu vou mostrar pra vocês a amperagem que usamos Na chapa 20 e na chapa 22 Detalhe pessoal Vocês viram que eu usei A amiga aqui A máquina sem luva, né? Porém pessoal Não é indicado A gente tem a luva ali ó Nossa, a luva ali Mas você sabe que de vez em quando A gente tem aquele velho vacilo Eu tava gravando o vídeo aqui De repente passou Entendeu? Se percebido Me empurguei Vamos pra máquina Ó pessoal Usamos aqui ó A máquina ligada Essa máquina lembrando que ela tá em 220 Tá bom? É... O arame dela tá Na posição 2,5 Tá vendo? Dá pra ver É legal A potência dela Tá em 5 Tá bom? Alguém pode dizer aí Mas tá... Tá fora demais Tá desproporcional Bom pessoal A gente foi regulando E regulando E foi o que achamos melhor Pra soldar a chapa 20 Tá bom? Agora se vocês quiserem Tá aí no 6 E no 6 aqui Aí... Né? Aí é um detalhe Aí você conseguir Parabéns pra você Eu não consegui A gente conseguiu A melhor posição nessa 2,5 E 5 Aqui E aqui ó No... No... No balão aqui Tá... Tá vendo ó Acima de 4 Um pouco Acima de 4 Um pouco Pra quando a gente Começa a soldar Ele se estabiliza em 4 Mais pra cá um pouco E... Isso aí Quando a gente começa a soldar Se estabiliza em 4 Tá bom pessoal? É... Esse foi da chapa 20 Pessoal Da chapa 22 A gente vai fazer Um teste agora Pra vocês A gente conseguiu Uma posição boa Aqui ó No 4 Tá bom? E aqui também ó No 3,5 Foi que a gente Conseguiu fazer Uma... Uma fusão boa Na chapa 22 Inclusive eu vou fazer Agora o teste Pra vocês verem Que... Fita boa Tá vendo aí pessoal? Ó Vê se teve fusão Se teve... Tá vendo ó Não ficou alto Tá vendo? E... A penetração também Foi muito boa Ó aqui ó Tá vendo? Na chapa ó Penetração muito boa Tá beleza? Olha só Isso é uma chapa 22 Chapa 22 Tá bom? Olha só Presta atenção de novo aqui Que eu vou passar mais uma vez Regulando a máquina Para a chapa 22 Ó Tá vendo? 3,5 Quase 4 Tá aqui no arame E 4 Tá aqui Essa é a posição Que a gente Achou melhor Para a chapa 22 Pessoal Nessa máquina Lembrando Nessa máquina Em outras máquinas Pode ter uma posição Diferenciada Tá bom pessoal? Fica ali Aí pessoal E... Quero falar para vocês Vem gravar aqui Por favor É... Que eu vou estar passando aí Em outro vídeo O porquê Que a gente já passou um pouco Da área da mecânica Tá bom? Vou passar para vocês Um relato É... Não sei se numa transmissão ao vivo Tá bom? Mas eu vou estar passando para vocês Afinal de contas Vocês merecem Uma explicação disso Vão dar cinquentinha E até a próxima Se Deus quiser Calma Calma, calma Que eu tenho aqui Mandar um abraço Para o nosso amigo Márcio Deixou nos comentários Ontem à noite Ontem à noite E o povo vai saber Qual é o dia Que eu estou gravando o vídeo É... É isso aí Meu amigo Márcio Aquele abraço Tudo de bom E até a próxima pessoal Tchau